A mãe dela surta porque sabe que o boy é bad Diz que é minha culpa, mas a filha não me esquece Puxando o céu no supino, 50 de cada lado Ainda faço sorrindo, os frangos ficam bolados Impressionado com a carga e a carcaça do monstro Aí parceiro encara, um soco só te desmonto Repetição eu nem conto, até a falha neikin Aqui o treino é pesado, o corpo vai explodir A gata não dava bola quando eu era magrim Antigamente só não, hoje só escuto sim Quando me vê um sorriso, beijo no canto da boca E se me vê sem camisa, ela se derrete toda Agora o pai tá sinistro, a dor que me fez crescer Num rolezinho com os amigos de palha e XRE Aí Rodrigo, meu truta, cadê o dog alemão? Ainda vou no Recife, deixa chegar o verão Pra gente dar um rolê, tomar uma serva na praia É podem crer, JT, minha casa é sua casa Só cão de raça, neguinho, pistola tá carregada O pitbull tá na cena de aba reta e regata A gente tem condição, mas não precisa das pratas O shape chama atenção, atrai as melhores gatos Os meus parceiros de treino, é junitula bolado Passei dieta e veneno, é natural pra cavalo Os malucos tão crescendo, em breve os resultados Academia Caíbe, localização Machado A mão tá cheia de calo, aqui não é pra ter dó Tô 100% focado e cada dia maior Eu sempre faço o melhor que posso todos os dias Presidi pessoa invejosa, eu sempre tive alergia A namorada bolada Amor, onde é que cê tá? Relaxa amor, fica calma e não precisa gritar Eu tô treinando com os passa, deixa de ser bipolar A gente pode se ver, depois que o treino acabar Academia é o lar, a casa o laboratório É o spa e o bar, o aço o psicólogo Onde você quer chegar, primeiro lugar no pódio Aí vai ter que suar, prepara o psicológico Esse é o meu território, então nem tente invadir O meu sucesso é notório e ele só faz subir Eu só lamento, otário, você não vai mais atingir Se tá achando pesado, aguardo o que tem por vir JT Maromba O boy é bad, porra